Olá meu nome é Hermerson, se você também acerta legal eu quero saber e hoje eu vou estar te levando para uma experiência muito original, muito maluca e muito divertida. Eu estou aqui passeando por essa art gallery ou galeria de arte aqui de Vitória, na cidade de Melbourne. Eu espero que você goste e curta não só as minhas impressões desse local, mas também da minha mãe e da piruona Lia. Vem com a gente. Aqui quando você entra tem esse painel de água caindo, mas se você pensa que eles estão perdendo água não tem nada a ver, porque no topo desse prédio existe um reservatório que guarda a água da chuva, então dois dias atrás isso aqui não estava funcionando. Como de ontem para hoje choveu bastante na cidade, acabou acumulando bastante água, então agora você vê também essa obra de arte aqui na entrada da galeria. Exótico e diferente né? Eu espero que você curta então vem comigo e vamos desbravar esse lugar. Eu vou falar baixinho porque eu tô aqui no museu, não, museu de arte, arte gallery, eu tô na galeria de arte de Vitória. Então ó, aqui eu tô agora nessa arte gallery de Vitória e tá tendo uma exposição sobre obras de arte da época de 1.300, 1.400 e 1.500. Maravilhoso. Maravilhoso. De graça né? Incrível, incrível, incrível. Incrível um pouco da cultura mundial, mas nem só da Austrália e sim da cultura mundial aqui. Muito, muito bonito, muito bonito. Olha só isso aqui. Quando você anda nesse lugar, nessa galeria de arte, é tudo assim. Cheia de vidro. É um show. Um show. E tem uma pessoa que tem um pouco de medo né? Pois é, eu tenho que andar segurando. Eles vão na frente. Porque o chão aqui, eu não sei se... Mostra pra eles. Simplesmente aqui é vidro. Então quando você olha, você tem certeza absoluta que isso aqui vai despencar. Não vai. Nunca despencou, mas vai despencar por você. Isso aqui é tão forte que você pode vir com uma britadeira que nada acontece. Isso é o que ele tá falando né? O que você achou dessa, de verdade, desse art gallery aqui de Vitória, de Mumbai? Nossa, achei a coisa mais linda. Eu simplesmente tô aqui passada. Assim, primeiro porque eu amo a história da arte. Começa por aí. Segundo, porque assim, quando você chega e você vê tão bem conservado, e uma coisa que... Um detalhe que vale a pena eu colocar. Você não pode tocar em nada. Tem os inscritos dizendo, não touch, tá lá escrito, você sabe que você não pode colocar a mão. O que me impressiona aqui é que as pessoas não põem mesmo. Não precisa colocar uma pilastra em volta, cercar, nada disso. As pessoas não tocam. Isso é uma questão de educação. Não é pra tocar, não é pra tocar. E as pessoas respeitam muito isso. Eu até comentei com ele que eu acho que lá no Brasil teria que colocar uma segurança um pouco maior. Porque com certeza as pessoas irão querer colocar a mão, sentir. E isso é um pouco complicado às vezes. Porque aqui é tão valioso que você tem que tomar cuidado. Olha esse barulho horroroso. É porque tá acontecendo também uma exposição chamada Melbourne Now, ou seja, Melbourne Agora. Eu achei que Melbourne, além dela ter o divertimento, ela ter o entretenimento, ela ter comidas maravilhosas, restaurantes incríveis. A cultura é muito bem elaborada. Cidade é cosmopolita. Cidade é cosmopolita. Engraçado, né? Como eu também. Engraçado, sim. E essa sensação que eu tenho. É que essa cidade aqui é bem mais desenvolvida e que se vê em matéria de capital, tá? Que aqui é a capital de Vitória. Quando a gente fala capital de Vitória, algumas pessoas vão tá pensando, ah, mas Vitória é no Espírito Santo? Não! A gente tá na Austrália, tá? Aprendeu, né? Aprendeu, né? O que que você achou, mãe doador? Nossa, eu tô maravilhada, né? Pra mudar um pouquinho a palavra. Mas eu vendo as coisas de 300 a 400 anos atrás, 500. Gente, nós somos uma continuação. Porque olha, bolinho, bolinho, enfeitinho de gatinho, travessinhas, tudo. Isso nós temos na nossa época agora. Então a gente é uma continuação da história, né? Deixa eu dar um toque. Deixa eu dar um toque. Se você quiser fazer um enfeitinho desse assim na sua casa, só se for de 1.500, tá? Se você for fazer de agora vai ficar prega. Olha, venha dar uma olhada num negócio, numa obra de arte que eu vim aqui de prata. Que é maravilhosa. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. E é de 1750, bem, 1744. Olha que coisa maravilhosa. Olha a grandiosidade desse lugar. Mas tem umas coisas que talvez você não consiga ver pela câmera. Aqui, por exemplo, não importa onde você tá, os olhos deles acabam te acompanhando. Gente, meu Deus. Eu tô fazendo isso. E o sapato também, né? Esse sapato aqui também. Meu, é muito estranho. Dependendo do lugar que você tá. É muito estranho. Ele fica sério mesmo, gente. Eu tô olhando pra cara dele e parece que ele tá me olhando passar. Eu passo e ele fica olhando pelo olho. Credo, parece que tá vivo. Parece que tá vivo. O nome é Jacopo Amigone. É nosso amigo, Amigone. Que coisa louca nisto. É. Não sei se vai dar pra você perceber. Aqui, ó. Tem essas coisas brancas. Tá reto. Tá reto. Olhando aqui. Eu tô desse lado. Se você vir agora pra minha mãe, olha só o que acontece. Agora eu vou pra lá. Olha, tá nessa direção agora. Agora eu vou pra lá. Gente. Me acompanha. Me acompanha. Ó, tá reto. E tá virando. Ó, virou. Que engraçado. Aquele ali. Impressionante. Gostou? Olha isso. Que sala maravilhosa. Gente, olha aqui. Ela tá de pé de fora. A Lia também pode. Lia. Não. Não é só você não. Vem cá. Mas ela está dando. Ela está dando. Ela está dando de pé. Ela está dando de pé. Os olhos também te acompanham. Olha que linda. Olha que coisa mais fantástica. Olhar dessa aqui é estranho, né? Não esperava esse passeio hoje. Só de surpresa. Gente. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Continuar vendo as obras aqui. Olha a renda aí. Compra. O que que é isso aqui, Maria? Esse quadro é história. Eu acho que é o começo da história do Chapeuzinho bebê. Ela era bonitinha de jeito que eles pintaram, né? Não é aquela coisa... Não é aquela coisa ridícula, né? Que a gente vê. Linda. Linda. Menina linda. Igual ela. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Opa. Botou mais pra vovózinha. Olha aí. Minha mãe agora historiadora vai explicar pra gente onde nós estamos aqui nessa Art Gallery de Melbourne, Victoria. Ah, sei lá. Nós estamos numa vitrine aqui que está expondo uma... Tumba. Tumba de faraó. Não era de faraó. De uma pessoa normal do Egito. De pessoa normal do Egito. Lá está a tampa. Gente, eles fizeram um quebra-cabeça porque estava destruído. Olha, eles montaram tudo. Agora quando eram pessoas assim, muito ricas, essas coisas... Era naquele tipo lá, toda feita de ouro, essas coisas. Agora se você é igual a gente, imagina assim, naquela época era isso. Mas imagina o trabalho de fazer algo parecido. Pra eles eu acho que não era trabalhoso. É tudo relativo, filho. Eles faziam acho que normalmente isso. Mas é um show ver isso, né? Gente, mas é um show, um show. Lia, o que aconteceu aqui? Perua. Me explica isso aqui. Alguém arrancou foda. Quem mandou trair, tá vendo o que aconteceu aqui? Mas olha a perfeição do corpo. É. Incrível, né? Então agora a gente vai pro último andar pra ver... Melbourne Now. Galeria do ar. Que esquisito, mas lindo. Não é? Lindo. Galeria do ar. Por que esse nome? Acho que deve fazer um barulhão aqui, barulho estranho. A gente tava ouvindo um barulho muito estranho. Deve ser daqui, viu? Aquele boneco que tá lá no chão é representando um corpo de uma pessoa morta e o corvo do lado se aproximando, né? E a obra de arte. E a obra de arte é uma ovelha protegendo o seu filhote morto e os corvos todos em volta pra vir comer. Então eles fizeram uma junção, né? Muito estranho. Mostra. É meio bizarro mesmo, né? Olha que coisa mais linda desse lugar. Super moderno, mas bonito, viu? Eu tô achando que essa parte aqui você pega as pessoas que visitam, pega o material e faz. Usa tudo de coisas que fizeram. Olha, então aqui a gente tem agora duas artistas que vão estar montando algumas esculturas. Como que é esse processo? Olha aqui, ó. Vê lá, gente. Estão escolhendo diferentes shapes. Olha o conceito que legal. Você vem aqui, você pega seis pedaços de qualquer coisa, mais um cordão e aí você monta a sua obra de arte. Você pode levar pra casa, se você quiser, ou você deixa aqui exposto pra outras pessoas verem o que você fez. Então é muito legal a ideia. Você monta, nossa, um barulho enorme. Eu já vou te mostrar o que é isso, tá? Porque nem eu sei. Você monta sua obra de arte, tá aqui? Como eu vou montar aqui. Eu, no meu caso, eu vou levar porque eu vou querer usar isso aí em nenhum vídeo pra você, tá? Vici? É, eu vou levar porque eu vou levar pra duas pessoas especiais, pra mim. Pra mim, pra mim. Ah, amor. Eu dou beijinho. Pra mim, se você só dá beijinho, a gente dá sinal de outras coisas. Como eu dou? Ninguém entende mesmo. Ninguém sabe o que a gente tá falando. Eu tô falando isso. Dá carinho. Dá atenção. Vindo aqui, viajando às 18 horas e meia. Ele sabe que eu amo. Enfim. E outras coisas? Tem que me dar várias coisas. A gente não fala, né? Isso aí a gente pula. São tantas emoções que a gente não faz. São coisas muito grandes. Pra lembrar ou pra esquecer? Eu, eu lembro, eu lembro bem. A DAPA. Ai, Deus do céu. Eu tô inventando aqui, mas com nada do céu. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. As emoções vão sendo ativadas e aí acenhar as luzes. É horrível. É a coisa mais horrorosa do mundo isso. Não gostei não. Não vou ficar aqui não. Horrível. Horrível. Tem gosto pra tudo, né? E abafa. Vamos lá. Eu vou levar agora as peruas pra ver essa obra esquisita. Vamos ver como é que vai ser a reação. Preparadas? O quê? Vamos. Aê! Entra lá e vê. O que que eu vou ver lá? Eu te cuide? O que que você tá vendo? É um som. É um som de um trovão. Não vai ter nada de aula com ele não, né? Chega a doer o coração. Gostou? Eu odiei mesmo. Eu tô? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. E é lá que sai? A gente pode ir lá e faz de novo? É confondendo um negócio. O que que é isso aí? Eu não entendi nada. Você não vê aqui, você vê lá. É esquisito, gente. Eu te falo a verdade. Eu não entendi. Mistérios. É, eu acho que o David tinha uma ótima. Dependendo do olhar. Em que ângulo você tá, você vê de jeito as coisas. Acho que é isso. Filósofa, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É arte, a arte é antiga. Não fala sério. Não fala sério. Olha isso aqui. Que pouca vergonha. Olha que pouca vergonha. O tempo de quando é? Olha isso. Acho que você não faz a mente dos outros. Olha isso. Chinesa. Então é isso. A gente tá indo embora. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau.